Vocês estão amando aprender a fazer os reels que eu posto lá no meu Instagram, né? Pois é, hoje nós vamos aprender, colocar em prática o passo a passo de mais um vídeo, esse daqui, ó. Bora? Então, antes de começar, eu queria que você me valorizasse. Eu estou te ensinando o passo a passo, não custa nada você compartilhar esse vídeo com seu amigo. Se inscrever no canal pra mais dicas, a gente já tem uma playlist aqui de influência digital, onde eu compartilho várias coisas com vocês. A gente tem esse vídeo onde a gente aprendeu tudo sobre o reels, né? Todas as ferramentas. O segundo, nós aprendemos a formular vídeos no próprio reels, no próprio aplicativo. E esse que foi o terceiro, a gente aprendeu a fazer o reels batom de cereja. Porém, já no jeito que eu faço na prática. Eu edito primeiro no enxote no aplicativo, eu acho mais prático, né? É questão de edição mesmo, de fazer cortes mais perfeitos pra quando vai mudar com muita frequência. Então, bora pro passo a passo. Hoje eu vou gravar uma publicidade da Pisante. Eu escolhi um look todo preto, já vou virar aqui pra vocês. Inclusive, o look todo é da Pisante também. Ó, eu coloquei uma calça preta normal, deixei até aberto pra vocês verem, porque eu coloquei uma t-shirt do boy, no caso, que fui eu, que comprei pra mim mesmo lá na loja Pisante, né? E aí, eu vou colocar ela bem por dentro, pra ficar um look mais arrumadinho mesmo. Então, vai ficar total black assim. Porque o que a gente precisa que chame a atenção nesse vídeo, os nossos sapatos. Eu acabei real de fazer a maquiagem, então por isso que o meu cabelo ainda tá assim. Eu vou arrumar ele também junto com vocês o máximo. Assim, eu não quero que nada chame muito mais atenção do que os sapatos nesse vídeo. Então, o meu cenário vai ser todo branco, minha roupa toda preta e o cabelo também vai ser bem simples. Então, bora pra arrumar o cabelo, fechar essa calça, arrumar o lookinho e começar a colocar a mão na massa. Eu tô tirando essa tiara que a gente aprendeu a fazer aqui, tá? Vou deixar linkado aqui pra vocês. Tem passo a passo dessa tiara. Meu cabelo está totalmente natural. E eu vou vir com uma tiara também de miçanga, só que no preto, pra ficar bem neutro. E provavelmente, vou deixar o meu cabelo pra trás. É muito importante, nesses videozinhos que você vai trocar apenas o sapato, na hora da edição, que você fique de uma forma que não mexa muito. Então, se você deixa o seu cabelo assim e no próximo ele tá assim, além de trocar o sapato, também vai trocar o seu cabelo. Então, vai tirar um pouco a atenção do foco que você gostaria, que nesse caso são os sapatos. Se você tem alguma dúvida de edição, já deixa aqui nos comentários que eu quero trazer um vídeo pra vocês respondendo essas perguntas. No vídeo de Reels, né, que eu vou deixar linkado aqui, que eu já mostrei pra vocês no início desse vídeo, tem muitas, muitas dúvidas. Então, quero começar a pegar perguntas dele. E aí, vocês deixam mais aqui pra eu trazer pra gente, tirando essas dúvidas mesmo e aprendendo juntos. Então, ó, tá pronto. Agora eu só vou colocar um brinquinho e já vou me posicionar no meu cenário. Cenário arrumado. Eu peguei esse cantinho, ó. Então, a minha câmera vai ficar mais de baixo, tá? Pra focar mais nos pés. E a cadeira vai ficar posicionada no mesmo local. Aqui bem do lado, eu já separei os sapatos que eu vou usar. Peguei todos os sapatos que eu tenho aqui em casa da pisante. E aí, fica muito mais prático, né, pra eu pegar aqui na lateral, de forma que não fique no vídeo. Então, tem o espaço. O mais baixo que eu consegui posicionar minha câmera foi essa aqui. Lembrando que eu gravo na câmera normal, tá? No vídeo mesmo do iPhone. Qualquer as configurações que eu quero. Porque eu acho mais prático assim. Então, você vai adequando da forma que fica melhor pra você mesmo. Eu começo o vídeo aqui, ó. E vou direto. Até finalizar essa gravação. Inclusive, vou deixar vocês aqui paradinhos, atrás dessa câmera. Olha a mexeção. Bem realidade mesmo. E aí, vocês vão conseguir ver o que que tá pegando na câmera. E o que que eu estou fazendo aqui na minha tela. É importante que eu tente ficar e fazer, repetir a mesma posição em todas as cenas, né. Eu vou repetir a mesma cena. É importante que eu tente lembrar qual que é a minha feição. Qual é o movimento que eu vou fazer. E se eu vou olhar pra câmera, se eu vou dar uma manchadinha na cabeça. Isso é legal pra edição do vídeo ficar perfeita. Vou me arrumar, arrumar meu cabelo. E vou começar. Eu não preciso fazer esse movimento muito rápido, de acordo com o som. Vocês vão ver que o som é mais rápido. É... O resultado, vocês vão ver lá no meu Instagram. Porque a gente evita colocar o som aqui, né. Pra não tirar a monetização. Não tem problema. Na edição, eu posso colocar um pouquinho mais rápido. Então, posso fazer devagar o meu movimento. Pra ficar o mais certinho possível. E aí, depois eu acelero ou diminuo a velocidade. Do jeito que eu quiser. Vou confirmar se tá gravando. Acontece, tá. Deve começar a gravar o vídeo. E quando eu vou terminar ele, eu vejo que não apertei. O play. Pronto. Fiz o primeiro. Agora, ó. Eu deixei posicionado onde eu parei o meu sapato. E vou pegar o outro. Pra eu colocar. Posiciona. Tenta fazer o mesmo rosto. Vocês estão vendo que eu não tô sorrindo, né. Eu sorri no início. E agora eu não estou sorrindo. Então, como nós ficamos no outro lado, né. Até proibido o delivery. Nesse momento que eu tô gravando. Não teve como eu pegar novidades mesmo pra colocar. Então, por isso que eu peguei todos os sapatos que eu tinha da pisante já na minha casa. E aí, eu tô fazendo com eles. Mas, quando você tá fazendo um trabalho pra lojas. Você pode pedir, né. Pra que a empresa te empreste os sapatos. Não necessariamente os sapatos são seus. Porque, às vezes, eles querem mostrar as novidades. Então, fica essa dica também. Mas, aí, a gente tem que se adequar à realidade no momento. Não dá pra ficar parado. Vocês estão vendo que esse, eu fiz um negocinho diferente. Pra eu tentar finalizar o vídeo de uma forma diferente. Talvez eu não goste. Mas, eu já tenho essa imagem aqui guardada. Olha o tanto que o tênis tá sujo. Fiquem atentos a esses detalhes também. Porque você tá aqui fazendo a divulgação do sapato, né. E, por mais que seja uma coisa do uso, né. Não é legal mostrar uma coisa suja. Assim como eu vejo muita gente fazendo provador e mostrando a etiqueta. São detalhes que você tem que ficar atento. Às vezes, a etiqueta é bem na frente. É de forma que não dá pra tirar. Eu peço autorização na empresa. Que eu já trabalho há muitos anos. Por exemplo, apesar de eu ter livre-arbítrio pra isso. Porque eles sabem que eu quero fazer o melhor. E, aí, eu tiro a etiqueta. Depois eu coloco. Ou, então, eu mando junto com a roupa. Porque, na hora do vídeo, não fica legal. Eu só olho pra etiqueta. Quando eu vejo alguém gravando provador. Ou algum risco de etiqueta, entendeu. E, como eu disse, nem sempre aquela peça é nossa. Às vezes, é só pra criar o conteúdo mesmo. E, foi. Vou desligar a minha câmera, que ficou gravando direto. Eu vou falar pra vocês quantos minutos de vídeo. Dez minutos gravando esse vídeo. E, agora, vamos pra edição. Lembrando que, mais uma vez, vou usar o aplicativo InShot. E eu já estou aqui com o fone pra ouvir a música, né. Pra eu ir fazendo esse corte. Eu vou comentando com vocês. Pra gente não perder a monetização desse vídeo. Que é importante pro crescimento do trabalho também. E, agora, eu vou subir o vídeo aqui, ó. Então, eu vou vir, vou buscar o meu vídeo de 9.53. E vou colocar ele aqui. Lembrando que esse aplicativo no celular, nesse celular, não é pago. Então, é legal você tirar a marca d'água. Você vem nesse xizinho. Eu tenho ele pago, mas é no outro telefone. Remover essa vez. E aí, não vai ficar a marca d'água. Aqui tá o meu vídeo completinho. Eu vou colocar a música. No batom de cereja, a gente já gravou ouvindo a música. Então, era mais fácil a edição. Aqui, eu vou adicionar a música. Porque eu quero que ele esteja com a música já pra subir, tá. Eu quero deixar ele prontinho pra subir. Uma coisa também é que a gente vai evoluindo aqui, tá. Então, se você não pegar alguma coisa que eu não falei. Só tô mostrando o meu dedo aqui mesmo mexendo. Vai nos outros vídeos, porque não dá pra eu ficar falando exatamente, né. Você tem também que começar a amadurecer na questão de edição. E amadurecer é o quê? Aprender a colocar em prática. Então, vou falar as funções que a gente vai usar. E depois eu vou fazendo de uma forma mais rápida. Eu vou usar o dividir, tá. Que ele corta a minha imagem. E eu vou usar também o excluir. Praticamente essas duas funções. A minha música, ela só tem 17 segundos, se eu não me engano. E o meu vídeo tem 10 segundos. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Tirar essas partes que eu não vou usar. Então, eu vou pegar a primeira parte, né. Ó, eu tava conversando com vocês aqui. Eu vou pegar a primeira parte importante. Que eu, de fato, estou fazendo a ação pro vídeo acontecer. De cada pedacinho, ó. De cada cor de sapato. Quando eu iniciei. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em dividir. A outra parte eu seleciono. Não vou usar ela. Então, eu vou descartar no excluir. E eu fiz duas vezes, né. Eu repeti duas vezes. Pra ver se ia ser legal. Então, eu vou deixar essas duas partes que são importantes. E depois também, ó. Cruzei as pernas. Pronto. A partir do momento que eu já tirei. Já não vale pra mim. Então, eu venho dividir. E vou descartar essa parte todinha. Até eu calçar o outro sapato. E repetir a mesma ação, ó. Aí, eu venho de vidro. Vou descartar essa parte que não tem serventia pra mim. Vou deixar só a parte cruzando as pernas, ó. Ó o vídeo aqui em cima. E aí, eu vou fazer isso em todos. E depois a gente volta. Então, eu já fiz essa seleção todinha. E o meu vídeo que tinha quase 10 minutos. Agora, eu tenho 2 minutos e 11. O que é muito mais fácil. Porque eu deixei só as partes importantes. Então, agora, ó. Eu vou deixar aqui no início. A minha música, ela tem um pedacinho de introdução. Então, eu vou deixar esse início aqui. O que eu vou querer. E depois, ó. Vou cortar esse pedacinho aqui. Calçando o sapato. E aí, depois, eu já vou pular. Na hora que eu vou cruzar as pernas. Eu ia limpar na calça. Não faça isso. Eu não esperei pra eu limpar a calça. Talvez eu nem consiga usar esse corte. Mas vamos tentar. E aí, eu botei rapidinho. Praticamente, todos os meus vídeos, eu vou ter que dar uma aceleradinha por causa da música que eu escolhi. Como que eu acelero? Eu clico no vídeo. Venho aqui em velocidade. Eu coloquei 2.5 de velocidade. Talvez eu tenha que ajustar. Então, cada vídeo, eu vou mexer na velocidade também. Pra ficar de acordo, sincronizado com a minha música. Então, ó. O início tá assim, ó. Tã. 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 Na música, depois, quando vocês forem lá ver, vocês vão ver que ela tem várias batidas. Tã. 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 Cada batida dessa, eu vou trocar a cor do sapato, né? Trocar o sapato, no caso. Então, eu gosto de sincronizar também com o áudio pro vídeo ficar legal. Então, eu vou falando as batidas pra vocês. E quando vocês forem ver o vídeo completo com o áudio, vocês vão conseguir entender isso que eu tô falando, ó. Tã. Eu tenho a primeira batida da minha música. Tã. É quando eu paro ali com a perna cruzada. Então, eu vou dividir. Vou pegar essa parte. Vou colocar ela lá pra trás. Porque talvez eu precise desse sapato de novo, né? Dessa cor de sapato. Pra minha edição ficar completa. Então, ó. Cruzei a perna. Cortei. Cortei o vídeo, ó. Já foi pro outro. Eu coloquei a velocidade, né? De 2.5. Então, eu vou vir aqui. Clicar no vídeo. Colocar a mesma velocidade. Ó. 2.5. Eita, ficou 4. Não tem problema, não. Primeira parte. Tante. Parou no tante. Então, onde eu paro? Com a perna cruzada. Ó. Tante. Só que eu já vou deixar quando ele tá começando a subir. Pra encaixe ficar perfeito, ó. Tante. Viu? Ó. Tante. Tantã. Aí, depois é tantã. Mas eu não vou fazer o tantã, não. Só vou fazer mesmo cada batida uma troca de sapato. Então, ó. Trocou. Olha a imagem. Tante. Parei no pé. Com o vermelho. Agora, eu tenho que parar no pé com o mostarda. Então, eu vou vir, puxar um pouquinho aqui. Na hora que eu começar a subir o pezinho do mostarda, é onde eu coloquei. Então, ó. Tante. Tantã. Só que vocês viram que o vídeo tá devagar? Olha a importância de acelerar. Olha o vídeo. O mostarda, eu não coloquei ainda. Vamos ver desde o início. Tante. Tantã. Viu como ele ficou bem devagar? Vocês viram que eu tanto posso dividir, ou então eu só venho e ajusto, ó. Nessa setinha. Eu tenho uma setinha pra lá e uma pra cá. A partir do momento que você seleciona o vídeo, aparecem essas setinhas. Então, você pode usar qualquer uma das duas funções. A forma que fica melhor pra você. Eu vou finalizar essa edição fazendo o mesmo processo, tá? Exatamente igual. Puxando e tal. Sincronizando com a música aqui, ó. Que eu tô ouvindo no fone. Importantíssimo. E aí, eu vou mostrar o vídeo prontinho pra vocês aqui. E agora eu vou passar pra vocês. Pra ver como ficou. Tantã. 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 Aí eu deixei esse finalzinho aqui. Fazendo uma gracinha. Mas vocês viram como que fica super legal o corte perfeito. Então é isso, ó. Eu acho que aqui tá com fone. Espero muito que vocês tenham gostado. De aprender a fazer mais esse videozinho. Agora corre lá pras minhas redes sociais, tá? Pra ver o vídeo. Qual a música. Comentar. Vim do YouTube. Aprendi. Vou colocar em prática. Se você fizer algum dos vídeos. Vai lá na nossa playlist. Vou deixar aqui no final desse vídeo. Pra você aprender tudo. Na influência digital. Tudo que eu tô fazendo aqui. Eu vou mostrando pra vocês. O meu conteúdo principal é moda. Então praticamente a maioria dos vídeos vão ser de moda. Mas vocês podem pedir aqui nos comentários. Como eu disse no início. Qual o próximo vídeo você quer aprender. Que eu vou pensar com muito carinho pra trazer. Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo seu. E se inscreve. Ativa as notificações pra receber tudo em primeira mão. Fechado? Um beijo. E até o próximo vídeo. Fui. Que agora eu tenho que gravar muito mais. E se inscreve.